Olha só, a Assembleia Argentina, a Câmara dos Deputados Argentina, está fazendo uma CPI sobre aquele avião iraniano, lembra daquele caso? E acharam uma ligação com um empresário brasileiro, o Nunes Rocha, que é ligado a banqueiros portugueses, Lula, Cristina Kirchner e mais os iranianos. Essa coisa tem potencial, hein? Essa notícia foi sugerida por Luiz Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A notícia aqui no Diário da Direita, lá da Argentina, dá conta de que a CPI que está investigando o caso daquele avião na Argentina, vocês lembram, a gente falou sobre isso, um avião venezuelano acabou posando na Argentina, era um avião de carga, mas estranhamente tinha um monte de gente dentro do avião de carga, iranianos, venezuelanos, um pessoal muito estranho, alguns com suspeita de ligação com grupos terroristas, e essas pessoas estão sendo processadas lá na Argentina, e mais do que isso, a Câmara dos Deputados de lá criou uma espécie de CPI, lá tem outro nome, mas criou uma CPI lá na Câmara dos Deputados da Argentina, que está investigando este caso. E daí, eles chegaram a uma ligação, uma rede internacional, ou seja, conseguiram ligação entre vários elementos disso daí. Então, um deles é o cidadão Nuno Rocha dos Santos de Almeidas e Vasconcelos, que é luso-brasileiro, ou seja, tem nacionalidade portuguesa e brasileira, mas inclui também um iraniano que foi detido na fronteira do Uruguai, o Azan Azadi, o Lula da Silva e o primeiro ministro português José Sócrates, e atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e a tripulação do avião que foi detida em Buenos Aires, com fundos provenientes do regime venezuelano. E esse projeto que está sendo apresentado lá na Câmara dos Deputados da Argentina, eles estão solicitando mais investigações em cima disso, porque eles conseguiram demonstrar a ligação dessas pessoas, como elas estavam falando entre si, elas estavam se comunicando nisso daí, porém, precisa investigar mais para saber exatamente o que esse pessoal estava tramando. Então, eles contando aqui que esse Nuno Rocha, esse Nuno foi por anos o testa de ferro dos banqueiros portugueses, do Ricardo Salgado, Espírito Santo, que é muito poderoso lá em Portugal, eu confesso que o nome não me diz nada, mas pode ser que realmente seja por desconhecimento meu, e depois de um grande escândalo que houve em Portugal com esse banco Espírito Santo, isso eu lembro que teve um escândalo com o Banco Espírito Santo em Portugal, e o Nuno Rocha teria saído de lá e vindo para o Brasil, e trazido com ele esquemas de fraude. E esse caso do Banco Espírito Santo incluiu, inclusive, o primeiro-ministro português da época, o José Sócrates, que hoje assessora o Lula da Silva, assessora o Lula nas eleições aqui. Em investigação, encontrou vários vínculos entre Sócrates e Lula, por exemplo, até por José Dirceu, que está atualmente preso pelo escândalo da Petrobras, não, não está mais não, infelizmente já foi solto pela justiça, está em prisão domiciliar só, mas recebeu subornos de 50 milhões de euros, a justificativa de autorizações políticas necessárias para um acordo de telecomunicações entre Brasil e Portugal. Enfim, houve essa investigação ligando o Lula a esse pessoal, e daqui tem a ligação desse pessoal com um banco em Miami, e isso teria ligações também, esse banco português teria ligações também com o Banco de Noriega, que é um banco que fazia alusão ao ditador Manuel Noriega, que foi um antigo ditador do Panamá, e tinha ligações com Hugo Chaves e o pessoal da Venezuela. E daí, a partir do Hugo Chaves, eles chegam aqui nessa ligação com o avião iraniano e com aquela tropa toda. Ou seja, o que eles estão sugerindo que está acontecendo aqui é uma grande organização encabeçada por esse Nuno Rocha, que é um português brasileiro que estaria na frente dessa coisa toda, é ligado à esquerda portuguesa, é ligado à esquerda brasileira, e é ligado também no setor bancário à Venezuela, ao regime venezuelano, e que estaria por trás, essa ligação desse pessoal estaria por trás daquele avião com os iranianos que posou na Argentina. Eles falam de mais um monte de ligações aqui, de acordos de delação premiada, enfim. Mas é uma coisa curiosa, eu estou trazendo isso aqui para vocês apenas a título de curiosidade. Esse tipo de investigação pode dar frutos em algum momento, pode não dar em nada, pode ser que isso aqui seja só uma suspeita que não dê em nada, mas evidentemente a gente vê uma tentativa da esquerda, eu já falei para vocês isso aqui, uma tentativa da esquerda de se reerguer. A esquerda perdeu muita força com a informação descentralizada e distribuída, ela está se sentindo pressionada. Não é à toa que fizeram um esforço enorme para ganhar vários países aqui na América Latina. E, lógico, para esse plano da esquerda, o Brasil é fundamental. Eu não sei o que eles estão tramando aqui, pode ser que isso aqui não seja nada, tá gente? Pode ser que, ah não, o pessoal lá da Câmara da Argentina investigou, mas não chegou a nada. Mas tem algumas coisas curiosas aí. E, realmente, certamente existe um apoio muito grande da elite socialista mundial, desse pessoal da aristocracia mundial, que é essencialmente socialista, desses banqueiros aí. E ainda mais banqueiro que gosta de fazer fraude, meu amigo. Ixi, é o pessoal que o Lula gosta. É tipicamente um feito para o outro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.